Nesse dia dos namorados eu vim indicar pra vocês dois romances maravilhosos. Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vou compartilhar com vocês a experiência de leitura de show de vizinho e show de dia dos namorados. Esse aqui é um relançamento do Yuli Travelon lá na Amazon. Os livros vinham de maneira individuais e agora eles vêm num box. E gente, vocês não estão preparados para o que é essa leitura. O legal é que a gente vai ter aqui em um dos livros, o primeiro volume, show de vizinho, um romance adulto, né, com uma pitada bem sensual. E no segundo livro, show de dia dos namorados, a gente vai ter um IA, um Young Adult. É o primeiro livro do autor que tem essa pegada mais jovem. E eu gostei bastante de como foi o desenvolvimento de ambas as histórias. Bom, show de vizinho vai se passar em Miami e vai ter como protagonista a Anne. A Anne, ela tem uma empresa ali de festas, né, com as melhores amigas dela. Então, elas estão começando no ramo. Há dois anos ela se mudou de Nova York para Miami para investir nessa empresa. E ela acabou de receber ali o contato para fazer um grande casamento. O que ela não esperava é que o noivo desse casamento fosse o namorado dela de 10 anos. Um namorado dela que vem desde o colegial e que sempre teve algumas ressalvas com relação ao relacionamento deles. E ela descobre agora que essas ressalvas se deram porque ele estava noivo. Apesar, né, de todas as circunstâncias, ela não quer fazer esse casamento ao mesmo tempo em que ela quer destruir essa cerimônia. Mas ela não quer sair por baixo. Ela foi enganada durante todos esses anos e a última coisa que ela quer é ser a coitadinha, né. Ao mesmo tempo que ela está um pouco em dúvida sobre o que ela está sentindo, sobre se ela quer reconquistar o Samuel, sobre, enfim, todas as coisas que estão ali ao redor dela. Desde que se mudou para Miami, a Anne e as amigas dela têm uma vida bem tumultuada. Muitas coisas da empresa, quase não tem folga, investiram todo o dinheiro delas ali naquela empresa. Então não tem muito tempo para ficar paradas enquanto estão tentando fazer este rendimento render de fato. E aí, durante, depois desse pé na bunda, ela fica um tempo em casa e ela vai acabar descobrindo que ela tem um vizinho, que ele é um espetáculo. Ele, literalmente, é um show de vizinho. E este homem é o Caleb. Ela percebe que ele recebe muitas visitas femininas na casa dele e ela começa a pensar que ele é um acompanhante de luxo e tem uma belíssima ideia. Ela quer meio que contratar esse cara para auxiliar ela em alguns pontos durante essa cerimônia de casamento do ex-namorado dela porque vai ser um evento de muitos dias. E ela não vai ficar, né, por baixo. Ela vai ficar por cima da carne seca porque o homem é maravilhoso. Quando ela vai, né, ter o primeiro contato com o Caleb ali, no entanto, ela não consegue colocar o plano em prática. Mas vai ser o Nicolas, o filho do Caleb, que vai acabar juntando aí esse casal. O Nicolas, ele tem autismo, então ele entra ali de uma maneira muito aleatória na casa da Anne porque ele tá caçando formigas. E aí ela vai ter um contato com ele e ele vai meio que se aproximar dela de uma maneira que ele não se aproxima de outras pessoas. E isso vai despertar a curiosidade do Caleb. Por que que o filho dele gostou tanto dela, por que que ele demonstrou ali segurança em estar com ela sendo que ele não demonstra segurança em estar com mais ninguém. E aí a Anne vai ter a coragem de contar pra ele o B.O. E ele vai, né, tentar ajudar ela na medida do possível. É bem interessante porque o romance tem essa pitada bem clichê. A gente já logo de princípio vai descobrir algumas coisas com relação ao Caleb que ele não é exatamente quem ela pensa que ele é, né. Mas o porquê que ele vai entrar nessa junto com ela. Então são coisas que a gente vai desvendando ali ao longo da trama. É bem legal porque tem essa pegada super clichê da história, né, desse romance, um relacionamento que acontece de conveniência com o quê de vingança ali de fundo. Mas ao mesmo tempo o autor ele vai conseguir trazer questões muito interessantes. Ele abre pra debates muito intensos ao longo da trama. Já tem aí um debate principal que é o Nicolas, né, o filho autista do Caleb. E também que é uma das razões pelas quais ele acabou se afastando da família porque ele quis dar ali atenção a esse filho. Esse filho se tornou prioridade na vida dele. Então tem todo esse estigma que as pessoas colocam em cima da criança, da pessoa autista no geral, né, da incapacidade que eles imaginam que essa pessoa vai vir a ter. E a gente vai percebendo que o Nicolas não é dessa forma como as pessoas descrevem. E é muito interessante esse ponto, assim, de descrição do Nicolas, né, das atitudes dele, das ações. A gente percebe o trabalho de pesquisa do autor com relação a isso. A gente também vai trazer algumas problemáticas com relação a tratamentos familiares, questões familiares e também com relação ali à violência doméstica. Então são temas bem interessantes que o autor vai abordar ao longo da trama e que eu gostei muito de como foi desenvolvido. Eu gosto muito do fato de que a gente tem uma protagonista que ela não é aquela menina tímida e besta, sabe? Obviamente ela tá ali com aquele que é de vingança dentro dela, ela quer destruir tudo aquilo, ela tá naquele momento de raiva, de luto pelo fim de um relacionamento, mas ela é muito adulta, né? Então ela tem esses pensamentos sobre quem ela é, sobre a empresa, sobre o foco que ela tem de carreira naquele momento e ela tá num momento ali da vida, numa circunstância que está tirando ela do eixo, mas que ela não quer que tire ela completamente do eixo. Gostei do relacionamento do casal, tem essa pegada bem divertida que é comum nos livros do autor, já falei pra vocês bastante sobre os livros do Yuli aqui no canal, eu gosto muito da narrativa dele, eu gosto especialmente da forma como ele cria mocinhas, eu me sinto muito nas mocinhas dele e a Annie é uma mocinha muito divertida, ela é muito atual, então ela se questiona muito com relação ao relacionamento abusivo que ela teve com base no Samuel, né? De como ela deixou aquilo acontecer, então também vai ter essas questões sendo tratadas e eu achei esse ponto muito interessante. E aí a gente tem toda a resolução desse primeiro livro e a gente embarca para quase 13 anos depois ali em show de Dia dos Namorados e vai contar a história do Nicolas e é muito interessante porque a gente tem bastante do Nicolas, do Especrito Autista, no primeiro volume, mas nesse a gente vai ter o foco mais, né? É dado ali, especialmente porque é o livro dele. Ele tem 17 anos, tá no último ano do High School, ele é um menino ali muito inteligente, ele é, né, assombrado de todos os lados pelas pessoas da escola, mesmo que ele tenha ali aquela questão de ser mais introspectivo, de viver mais no mundinho dele. E a Emily, que é a nossa protagonista, ela acabou de se mudar para Miami, a mãe dela se separou, então conseguiu um emprego nessa escola, ela foi para lá como bolsista e ela está numa escola de elite que tem muitas pessoas que são preconceituosas, então ela sofre bastante bullying com relação a essas pessoas ali. E desde que ela chegou, o Nicolas já sentiu uma coisa diferente, né, por ela, ele já sentiu um interesse e é muito interessante essa parte dele não entender o que ele está sentindo, né? De ele ter aqueles sintomas físicos da paixão, do sentimento de amor, mas dele não saber lidar com isso, dele procurar um médico, dele pensar que vai morrer. Então é muito... Eu achei essa parte, assim, muito de você ver uma pessoa entrando no seu primeiro relacionamento, especialmente uma pessoa que não tem muita noção dos sentimentos, que não consegue muito bem classificar eles, né? E aí, desde que ela chegou, ele tem esse interesse por ela, de saber mais dela, de, né, estar perto dela, essa vontade, mas ele não consegue muito bem lidar com isso. E quando eles lidam com todas essas questões, a gente vai ter aí uma complicação que vai se dar pelo fato do Nicolas ser uma pessoa ali dentro da comunidade de destaque, ele dá destaque para a escola, ele dá destaque ali para o lugar em que ele está, até por vir de pais que, né, são destaque na comunidade. E isso aí vai acabar sendo uma questão no relacionamento deles dois. Mas, assim, é muito gostoso ver esse desenvolvimento do relacionamento deles, realmente, de ser o primeiro romance, de ver eles dando essa abertura, de ver o Nicolas tendo coragem de se aproximar de maneira tão afetuosa de uma outra pessoa, já que é uma coisa que, para ele, é muito complicada. E nesse segundo livro, a gente vai ter também, né, essa questão familiar muito forte, até porque a base familiar do Nicolas, para ele, é uma necessidade na vida. Então, o box, ele se complementa, porque eu confesso que, quando eu li Show de Vizinho, eu fiquei sentindo um pouco de falta de mais do Nicolas, sabe? Eu li, foi um personagem que me cativou bastante, eu ficava, ai, quero mais do Nicolas, sei mais do Nicolas, quero mais do Nicolas. E aí, quando você chega no livro do Nicolas, isso é tudo entregue para você de bandeja, e eu gostei bastante disso. Eu gosto de comer um clichê, mas que foge ao clichê também, na forma como a história é contada. É um romance muito gostoso, que te aquece o coração, que tem aquela pitada sensual, que a gente gosta muito, mas que foca muito mais no crescimento do relacionamento dos personagens em ambos os livros, do que, né, nessa parte mais sensual, mesmo que ela esteja presente ali, com bastante foco na trama. Então, se você está procurando aí uma leitura para esse fim de noite do dia dos namorados, para você se divertir, para você se apaixonar, para você se envolver, eu indico demais o Box Show de Vizinho. Corre, aproveita, coloca aí no teu Kindle, se entrega aí a sua leitura. Eu tenho certeza que vocês vão amar, vocês vão assim... Nossa, gente, é muito, muito, muito gostoso mesmo. Vocês não vão se arrepender de ler ele, não. Me conta aqui, se você já leu o Show de Vizinho, se você já leu, aproveita e dá uma olhadinha no Box, porque tem cenas extras, tá? Se você já leu alguma coisa do Yuli Travelon, se você ficou curioso, curiosa para ler esse livro, ir para a caminha, fazer uma pipoca, se entregar para essa história, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha para mim, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada do que eu posto por aqui. Eu te espero então no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau.